Que filme é esse filhinha? Barbie Escola de Princesa Você não vê esse filme? Não Barbie Escola de Princesas? Sim Olha quem veio aqui com a gente hoje A Barbie Sereia por coincidência A Barbie Sereia Qual é o filme que você quer pegar pra ver? Hoje eu pensei que é esse Qual é? Esse é Barbie Deixa eu ver Barbie Barbie Você já não viu Barbie Escola de Princesas? Não Nunca viu? Não, só foi a Lulu que viu Ah é? Sim Você quer que o papai leve Barbie Escola de Princesas? Sim, a gente vai ver agora Vamos ver agora? Sim Você vai ver com a Barbie Sereia? Hoje a noite Hoje a noite? Sim E a Barbie Sereia vai ver com a gente? Vai Ai Você vai levar só esse ou vai levar mais algum filme? Eu vou levar... Outro filme da Barbie? Esse... Qual é esse? Deixa eu ver Esse nós não vimos Esse nós não vimos Barbie e Butterfly a gente já viu sim Barbie e Butterfly a gente já viu É Você não viu Barbie Escola de Princesas? Acho que já vimos sim hein filha Hein? Barbie Escola de Princesas a gente nunca viu Nunca viu? Mas você Lulu? Que um dia Só eu, só eu Só eu Só eu Já vou levar esses dois Qual? Você já é menina grande? Mãe, mas mãe esse a gente nunca viu Qual? Deixa eu ver Barbie Sapatilhas mágicas Mas esse a gente já não viu Barbie e sapatilhas mágicas? Não Não? Você gosta Barbie? Gosto Bichu, 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 bichu Eu como boberto Você já é menina grande? Todo mundo bebendo água na vocadora Olha lá embaixo Lá embaixo fica um dragão Um dragão grandão Caralho lá embaixo posso? Não! Por quê tem um dragão? Olha aquela cadeira ali Quem senta ali naquela cadeira? Pshu Lá embaixo tem um dragão Olha o dragão lá O dragão beijoso Vamos atacar nele Vai atacar o dragão beijoso? Sim. Você é a pirreira? Não, ele é uma banca de neve. Olha, não é um dragão, é uma banca de neve. Ah, a branca de neve sentada ali na cadeira. É cadeira de diretor, cadeira de diretor. E colocar o perigoso que ia tacar lá. Onde é que tá o dragão perigoso? Tá limpa. Tá limpa? Tá bem escondido. Tá bem escondido? E qual é o filme que você... Eu ia querer pegar os nossos filmes. O dragão perigoso ia querer pegar os nossos filmes? Sim. Vai não. Vai não. Qual os filmes que a gente pegou mesmo? Esse. Barbie, sapatilhas mágicas e Barbie Escola de Princesas. Você gosta da Barbie? Eu gosto. Já eu vi a Barbie Escola de Princesa. E a Barbie Sereca, então vamos dar tchau. Tchau, gente. A gente tá na locadora. A gente veio pegar filme. A gente veio pegar filme da Barbie. Agora nós temos aqui uma locadora muito legal. Hum, muito legal. Eu quero ter copo. Que? Eu quero beber água. Quer beber água? Sim. Tchau, amiguinho. Esse é a noite e esse é a cola. Dois filmes da Barbie hoje? Sim. Esse é a cola e esse é a noite. Pai, pai, por favor. Tá bom. Eu falo do tio. Fique com sua família. Fique com seus filhos, gente. Isso é a coisa mais importante. Família. Eu amo vocês, meus filhos. Fique com seus filhos. Fique com seu filhos. Tchau.